Música Esses tempos atrás, há um mês e pouco mais ou menos, eu acompanhando as sessões aqui na Câmara Municipal, através do rádio, eu ouvi um vereador com mais outros vereadores falando, tiveram a ideia, estão com a ideia rolando por aí, foi anunciado lá na Câmara Municipal, que eles estão idealizando a colocar um posto policial, ou seja, uma gabine policial, aqui, nesse palco aqui, no centro do jardim. Quer dizer, eu já vou deixar aqui a minha posição, e com certeza a posição da maioria da população de Bássaro Brancisco, que eu não estou aqui em meu nome. Eu não estou aqui falando, através do jardim, dessa classe, em meu nome. Estou falando aqui em nome da população de Bássaro Brancisco. Então, se fazer uma pesquisa, consultar a população, para fazer um projeto, que se dê um projeto participativo, que a população participa do projeto, que realmente entende que vai ser beneficiada essa população, a grande maioria, as pessoas do Bássaro Brancisco não vão aprovar que crie aqui o posto policial, aqui, onde está esse palco. Porque esse palco aqui é um palco que tem que ficar ali, tem que ser reformado, cuidado, bonitinho, com a realização de pequenos eventos. Eventos religiosos ou não religiosos, eventos escolares, manifestações, no modo geral, da população. Então, esse palco precisa permanecer ali. No meu entendimento, no meu entendimento, no entendimento de muitas pessoas de Bássaro Brancisco, não querem colocar o posto policial ali, não. Não há necessidade de colocar o posto policial ali, porque os nossos policiais, que aqui de Bássaro Brancisco, eles pedem um serviço maravilhoso, aqui na nossa cidade. Eu que percorro aqui, todas as avenidas de Bássaro Brancisco, com o meu trabalho, com o meu carrinho de som, a semana inteira, o ano inteiro, eu estou vendo o que anda rolando aqui em Bássaro Brancisco. Então, nossos policiais aqui, no meu entendimento, eles estão trabalhando muito bem. Eles passam a avenida para o Efeito Manuel Vila, na Avenida João Santos Neves, afinal, circula o jardim aqui o dia todo, a noite toda. Então, não há necessidade de criar posto policial no centro do jardim, transformar aquele palco ali em posto policial. Não há necessidade. Porque os policiais já estão atentos, são prestativos até nesse momento. Eu quero parabenizar o comandante da Polícia Militar de Bássaro Brancisco. É um comandante competente, juntamente com a sua equipe. O que eu tenho observado, eles têm emprestado um bom trabalho aqui em Bássaro Brancisco. Então, o nosso policiamento de Bássaro Brancisco, no meu entender, estão de parabéns, o comandante do policiamento, as autoridades que fazem parte, o pessoal, o juiz de direitos do fórum, e todos os seus componentes, o pessoal da Justiça, o pessoal da Polícia Civil, no meu entendimento, têm emprestado um bom serviço, um bom trabalho aqui na nossa cidade. Então, por isso que eu estou dizendo, que não há necessidade de criar posto policial aqui dentro do jardim. Porque os policiais já percorrem nas avenidas aqui o dia todo e a noite toda. Dando-se extensa à população. Inclusive, eu vejo, no horário de pico, no horário de movimento da Caixa Econômica, as pessoas estão lá, né, indo aqui para apresentar seu dinheirinho, retirar seu dinheirinho, na Caixa Econômica, aqui no Banco do Brasil, e o Bradesco, as agências, o Manécio ali, tem duas, três viaturas ao lado do estabelecimento. Fazendo o quê? Eles estão vaciando, não. Eles estão prestando serviço à população. É uma questão de segurança. Eles estão ali prestativos, dois, três viaturas estão ali prestativas, nas portas dos bancos de estabelecimento, dando assistência à população. Então, por isso que eu estou parabenizando o comandante da Polícia Militar do Brasil Brasil, porque eles estão emprestando um bom serviço da nossa cidade. Aí, quando eu estou dizendo que não é necessidade que é a posto policial ali, que não precisa mesmo, repito, não precisa. Porque o policiamento já anda circulando tudinho aqui na nossa cidade. Eles estão passeando por aqui, desde o ponto passa no centro, no jardim, tá certo? Então, na cidade, fica e sai ali um posto policial. Deixe o palco que está ali, amplie ele, reforme ele e deixe ele para a realização de pequenos eventos. Certo? Manifestações, popular, afinal, eventos ali. É um palco que está ali para isso. Não tem necessidade de criar posto policial aqui no centro do jardim. Aí eu me lembro da lei que fizeram aí, criando a cobrança de taxa no estacionamento rotativo. Quer dizer, é projeto feito pelo rumo do nariz. Eu não tenho dúvida disso. Passando na cadeia de um, dois, três, né, vereadores aí, prefeitos, representantes do município, eleitos pelo povo, de criar um projeto para cobrar taxa no estacionamento rotativo. Porque foi um projeto feito pelo rumo do nariz. Que se eles pensaram direitinho, a população não estaria tão prejudicada que uma vez prejudicada aí hoje com essa cobrança de taxa no estacionamento rotativo. Eu já falei isso aqui umas duas vezes. Estou tocando no assunto porque realmente é essa a realidade. Estou fazendo essa cooperação. Então que os vereadores pensem direitinho, pensem, repensem para criar posto policial aqui no centro do jardim. Dessa forma, aquele palco tem posto policial em gabinho policial ou em outros parados. Então que eles pensem direitinho para não trazer transtorno, aborrecimento, desagrado a maioria da população de Barça Francisco para não fazer como fizeram com o estacionamento rotativo. Fizeram o parado pelo rumo do nariz, hoje a maioria da população aqui é contra essa cobrança de taxa de estacionamento rotativo. A maioria são contra. Então que eles pensem direitinho, pensem, pensem. Não vêm para cá criar posto policial aqui no centro do jardim. quando as pessoas ficam aqui fazendo seu lazerzinho por aqui e tal, o palco está ali para a realização de pequenos eventos. Agora o que eu preciso de fazer mesmo, com certeza, eu faço realmente um clamor, um choro e não na população do Barça Francisco. Que o prefeito e os vereadores e os vereadores e os prefeitos se cuidem, abram os olhos, que os vereadores venham aqui fazer xixi, rococô, aqui nos bairros do jardim aqui, eles não vão conseguir passar nem perto, quanto mais entrar lá dentro. Ele está um toque para ligar a cortar com o restaurante. Ele está fazendo que não está vendo que o jardim foi é porque eles não vão fazer xixi, os vereadores e prefeitos não vêm fazer xixi ali nos banheiros do jardim. Porque se eles viessem, eles sentirem vergonha na cara, sentirem vergonha na cara de ver uma praça central como essa, as árvores todas bonitas que estão vendo aqui, mas se você ir nos banheiros é uma fodidão. As árvores, inclusive, gostam de adubo, como diz no início. as árvores gostam de esterco. Então os banheiros daqui da praça é pior que esterco. É uma vergonha. Então, por isso eu estou aqui falando abertamente. Os vereadores e prefeitos que se cuidem prevenciam a reforma imediatamente nesse jardim, nessa praça central. Vem pra cá pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, fazer um banheiro na verdade, não precisa nem fazer o banheiro. Tem a estrutura ali, a construção dos banheiros, tão bonitinha, bem feitinha. Agora, a instalação lá por dentro é que está na fodidão. Tem que trocar aqui logo, moxa. Tem que trocar aqueles vasos, tem que trocar nas botas, botar pingas pra direitinho. Pega a pessoa entrar no banheiro, tudo organizado, quando chega, já tem um batente que está na foda. Já está tudo aberto, ele não sabe, moxa. Isso é vergonha, tem que ter moral, tem que ter organização, tem que ter civilização. Então, a nossa cidade, a nossa cidade do noroeste do estado do Espírito Santo, considerada uma cidade bonita, cidade bonita, um povo bacana, um povo civilizado. Então, o povo merece o melhor sim. Merece uma praça central bem mais organizada, bem reformada. Então, precisa fazer uma reforma aqui imediatamente. Não me sei preocupar de plantar árvores, não. As árvores aqui estão lindas, lindas, bonitas, bonitas as árvores. Tem que mudar aqui as cadeiras que estão aqui, quebradas, essas porcariadas que estão por aqui, o banheiro é uma fodidão desgramada. De vez em quando fazer uma pintura pra ficar bonitinha. As pessoas chegam na nossa cidade, quer dizer, é o cartão postal de Barça Francisco? É o quê? É a praça central, é o jardim.